Antes de terminarmos, chamamos ao palco a Dília Lacerda, representante da empresa Beltrão Coelho, para entregar o último prémio desta tarde. Trata-se de uma placa de captura de vídeo e a organização decidiu, de acordo com este apoiante, entregá-la à escola que colocou mais filmes a concurso. Chamamos ao palco o representante da escola secundária Padre Alberto Neto. Aplausos Agora, foi algo inesperado. Há coisas que me dão muito prazer trabalhar com este festival, já não é o primeiro ano. Aliás, concorremos com mais filmes porque houve alguns que não tiveram prontos no ano passado e foram feitos por um colega meu. Agora, saliento para mim a importância deste festival. Eu penso que devia haver outras iniciativas dentro de outras áreas. Penso que é importante os alunos mostrarem os trabalhos e aprenderem o que os outros fazem. Nós, dentro de nós próprios, temos sempre alguma coisa para aprender e é importante aferirmos do que fazemos. Também o facto de haver uma empresa como a do António Sevedo, que está virada para complementar o trabalho das escolas. Penso que é extremamente importante, porque há sempre há porres que vêm de fora. A Câmara de Sintra tem conseguido dar continuidade a este projeto. Estes projetos são muito complicados, são epifeminais. Se acontecem um ano, não voltam a acontecer. Penso que o sucesso, e por mim também falo, tem muito a ver com a experiência que se vai adquirindo e com a divulgação que vai sendo feita. Portanto, quero agradecer a estas entidades, quero ao António Sevedo, as produções, quero à Câmara de Sintra, no Gabinete da Juventude, com todo o apoio que dá, e quero também agradecer ao Conselho Executivo da minha escola pela margem de manobra que me dá para poder trabalhar com os alunos. e, por fim, mas sendo os primeiros, queria agradecer muito aos meus alunos, que dão sentido a todos os sacrifícios que eu possa ter feito, e que me façam acreditar que este país tem futuro. Muito obrigado a vocês. E assim damos para encerrado o terceiro Festival de Vídeo Jovem de Sintra. Obrigada por terem vindo. As classificações finais serão oportunamente divulgadas na página de internet do Gabinete da Juventude. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença e até para o ano. O representante de cada filme poderá levantar os diplomas na mesa destinada para o efeito. E até para o ano.